Na noite desta terça-feira, dia 22 de junho, por volta das 20h30, policiais militares de Itapebi conseguiram prender dois assaltantes na BR-101, nas imediações do trevo de Santa Maria Eterna. Os bandidos teriam acabado de praticar um assalto no bairro Juca Rosa, em Eunápolis. Durante o assalto, os bandidos com arma em punho tomaram uma motocicleta Honda Bros e celulares das vítimas, fugindo pela BR-101 sentido Itabuna. Os policiais militares, ao tomarem conhecimento do assalto, conseguiram interceptar os bandidos que ainda tentaram fugir, mas não obtiveram êxito, sendo presos nas imediações de uma fazenda às margens da rodovia. Com a dupla identificada por Tayroni Santos e Adelmo Reis Barbosa, os policiais encontraram um revólver, dois celulares e a motocicleta roubada. Os assaltantes foram conduzidos para o complexo policial de Eunápolis, onde ficaram à disposição das autoridades competentes. Durante consulta, os policiais constataram que Tayroni já tem passagem pela polícia por roubo em Eunápolis. Via 41, na direção da notícia. Via 41, na direção da notícia.